Cara meu, nós vamos empurrar, você vai zerar? Ô louco, você tá fulô louco Não vai zerar aquilo lá Ah, tem que ir pelo sofá fazer o que? O cara já deu duro em nós né meu É, vira aí Espera aí, vou ligar aqui Tá ligado Aqui, aqui, aqui Ah, agora já foi Venha, venha Esse aí vai empurrar